Vem aí o Real Digital. O Banco Central do Brasil anunciou o lançamento das diretrizes para a implementação do Real Digital, uma espécie de criptomoeda lastreada no Real. E eu vou detalhar para vocês como vai ser esse lançamento e quais são as implicações desse lançamento em diversos segmentos aqui das nossas relações comerciais, nossas relações financeiras, nossa relação com o dinheiro e também, consequentemente, com os nossos investimentos. Primeiro, como é que o lançamento dessa moeda digital pode afetar os bancos, as instituições financeiras tradicionais, comerciais, do varejo? Porque hoje a nossa relação é diretamente com o banco. Eu tenho uma conta no Santander, tenho uma conta aí no Itaú, tenho uma conta no Banco do Brasil e com essas instituições é que existe a minha relação e através delas que são feitas as minhas transações. A partir da criação dessa moeda digital, eu passo até aí uma relação direta com o Banco Central. Outra questão, como é que as criptomoedas tradicionais, Bitcoin, Ethereum, Adacardano, por exemplo, podem ser impactadas com a criação dessa criptomoeda brasileira, o chamado Real Digital. E existe um outro questionamento que está relacionado aí a mais um meio de controle do governo com relação às nossas transações. A partir da criação desse Real Digital, a partir do momento que não existe mais papel moeda circulando aí no mercado, o governo, no caso a Instituição Monetária Nacional, que é o Banco Central, ele passa a ter 100% de controle sobre suas transações. E embora esse seja um mecanismo de controle aí para evitar ilícitos, pode dar aí um excessivo controle do Estado, no caso da Instituição Monetária, sobre suas transações, que vai saber se você tiver aí R$10 em moeda digital e gastar R$10 cada um comprar de pão, eles vão saber exatamente aí para onde foram suas transações. Então, tudo isso eu quero discutir com vocês para a gente discutir junto aqui no vídeo de hoje. Antes, eu só quero pedir, por favor, já deixa um like nesse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, o link está aqui embaixo. Bora lá! Bom, o Banco Central anunciou essa semana o lançamento aí das diretrizes para a implementação do chamado Real Digital. Segundo o banco, o objetivo desse lançamento são baratear as transações de pagamento e trazer aí novas opções de transações e operações nos diversos segmentos de mercado, inclusive no varejo. Essa experimentação e esse lançamento da moeda digital, ele teve início principalmente com o lançamento do Pix. O Pix já foi o embrião, o primeiro passo desse processo de modernização das transações com o Real. Embora o Pix seja um sistema e a moeda digital é basicamente uma moeda, o lançamento do Pix, do sistema Pix, ele foi o primeiro passo nesse processo de modernização. Porque antes nós tínhamos as transações normais, que são DOC e TED. E como é que essas transações ocorrem? Eu vou explicar para vocês. Os bancos, os bancos comerciais, Santander e Bradesco, por exemplo, eles têm aí um fundo de reserva, reservas no Banco Central. Então, se eu tenho aqui R$1.000 na minha conta do Santander e quero transferir para a minha conta do Itaú, esses R$1.000 passam automaticamente lá no Banco Central do Fundo de Reserva do Santander para o Fundo de Reserva do Itaú e vice-versa aí, dependendo do banco que eu vou fazer a transação. A partir da criação do sistema Pix, foi criada uma nova conta, chamada Conta PIAI, onde todas as transações do Pix passam a ser monitoradas aí, e um tanto quanto independentes desse fundo de reserva. Então, esse sistema Pix foi o primeiro passo desse processo de modernização e de criação de uma moeda digital. E você me pergunta, Raniel, qual a diferença do real digital para as criptomoedas existentes hoje? Por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Adacardano, por exemplo. Então, vamos lá. O real vai ser totalmente lastreado. O que é lastreado? Quer dizer que para cada real digital que estiver circulando no mercado, vai ter um real correspondente lá no Banco Central. Diferentemente das criptomoedas tradicionais, Bitcoin, Ethereum, por exemplo, eles não são lastreados aí por nenhuma instituição, nem na própria moeda, nenhuma moeda aí correspondente. Uma das grandes discussões com relação ao lançamento dessa moeda digital é de como isso pode impactar na nossa relação com os bancos comerciais, né? Hoje, nós, eu, você, pessoa física ou pessoa jurídica, nós não temos relação nenhuma com o Banco Central, né? O Banco Central tem relação aí banco a banco com os bancos comerciais, através das reservas, das negociações que são aí travadas entre eles. A partir da criação aí dessa moeda digital, por exemplo, surge um questionamento. Para que é que eu vou precisar, por exemplo, de um banco comercial? Se eu tenho aqui as minhas moedas digitais, se eu tenho aqui mil reais de moedas digitais, eu posso trazer, quem já negocia criptomoedas, por exemplo, sabe? Eu posso trazer para a minha carteira digital, né? Para uma carteira aí isolada, para uma carteira segura, sem necessariamente ter que passar por um banco, sem necessariamente ter aí que negociar com o banco. Segundo o Banco Central, as transações sempre vão ter aí que passar por uma instituição financeira, né? Isso seria até um mecanismo de segurança, para evitar, como eu falei para vocês no começo do vídeo, para ter mais controle, e aí, né? Para evitar o desvio, o desvio de reverba, para evitar transações ilegais. Mas isso ainda está em discussão, e esse é mais um ponto que precisa ser esclarecido ao longo das próximas definições, ao longo desse estudo que está sendo desenvolvido aí pelo Banco Central, qual vai ser o papel das instituições financeiras comerciais, né? Se eu vou ter aí a minha moeda digital, onde é que vão entrar esse banco? Para que esse banco como intermediário? O Banco Central já disse também que, diferentemente do que nós negociamos hoje com o Bitcoin, quem negocia Bitcoin sabe, hoje eu posso comprar um Bitcoin aí de um CPF, de uma pessoa física. Segundo eles, o nosso real digital não vai ter essa possibilidade. Você vai precisar sempre de um intermediário. Só que essas diretrizes ainda estão sendo desenvolvidas, e precisam ser ainda aprofundadas, e um tanto quanto mais esclarecidas. E um outro ponto com relação à implementação do real digital, que eu queria discutir com vocês aqui, que eu queria deixar para discussão, para vocês discutirem aqui nos comentários, como isso pode afetar, né? Talvez no excessivo controle, aí no caso da instituição financeira central, que é o Banco Central, a instituição monetária financeira central, que é o Banco Central, ou até mesmo do governo, né? Embora o Banco Central hoje seja independente, o excessivo controle sobre absolutamente todas as suas transações. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você sacou R$100, se você quiser você compra R$10 de pão, você compra arroz, você compra uma cachaça, você compra o que você quiser, e ninguém aí vai necessariamente ter o controle, né? Mas, a partir do momento que você tem a moeda digital, você vai ter o controle 100% de todas as suas transações. Embora, para quem trabalha dentro da legalidade, isso não seja um problema, esse excesso de controle do Estado sobre a moeda, excesso de controle do Estado sobre as transações, esse excesso de controle, e esse excesso de informação, nós já acompanhamos aí ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade, ele nunca deu muito certo. Então, esse é um ponto, sim, que tem que ser mais aprofundado, que tem que ser mais debatido, de como isso pode afetar positivamente e também negativamente, aí nós, enquanto usuários, enquanto consumidores, que vamos utilizar essa moeda digital. Eu acredito que esses são os pontos mais relevantes dessa discussão aqui sobre a implementação, sobre a criação da moeda digital. Se você quiser, tiver alguma dúvida, se você tem algum questionamento, eu quero saber se você é a favor aí dessa transação, dessa implementação do real digital. Se for, diz aqui embaixo. Se não for, também diz aqui embaixo e diz por qual motivo você não aprova essa implementação. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações entre o nosso grupo no Telegram. Um forte abraço para vocês e boa semana!